Fala galerinha, tudo bem com vocês? O que é quem fala? É a Vanessa Suzy e hoje nós estamos aqui com Roblox Blox Fruits galera Hoje nós estamos aqui para continuar nossa série E eu dei uma farmada Absurda do último vídeo até aqui Eu comprei essa capinha aqui Numa ilha da marinha Que é ali Pra lá Eu comprei o Haki Não o Haki de observação O de armamento Esse aqui Comprei o pulo duplo Girei Ganhei a fruta da luz O frutinha boa Meu Deus do céu E nós estamos com companhia Dá um oi aí Companhia Salve galerinha Voltei Estamos com o Eric Galera Agora sim Onde você está? Olha o carinho aqui Vinícius Eu estou na prisão aqui O cara está aqui O cara está tretor Meu Deus Matei ele Eu matei ele Ah tá Já começou assim Eu também Galera Quando eu estava preparando Eu estava preparando para gravar Eu achei mais de três frutas no chão Eu achou bastante galera Sério Achei a fruta do espinho Acabei de Eric, tudo bem? Oi? Do nada Só vejo um cara Soltando um monte de negocinho Mano Já está aqui? Já Cheguei Mano é muito rápido Para você chegar no lugar Mano essa fruta é boa demais Não mata você E galera Eu Eric Ali o cara ali O cara ali Ok Eu Eric A gente está pensando em criar uma nova Uma tripulação Garela Garela Galera Ah O PVP Ele está desativado É que eu matei ele A gente está pensando em criar uma tripulação Para eu Eric E os inscritos galera É Esse é da hora Meu Deus Eu ia gostar Onde seria Tipo O nome da Da tripulação seria Os Iluminados Tipo Porque eu Eric Eu Eric A gente tem a fruta da Light Então Não Mas tipo Você não precisa ter a fruta É Você não precisa Deu ideia mesmo Só o dono Pode ter outra fruta Mas a gente mesmo Que criou o nome assim Os Iluminados Nossa Que bug Olha 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 o Mano Ok A gente Não precisa ter a fruta da Light Pode usar qualquer fruta Qualquer fruta que você tem Já está Já está no grupo Já está no Já está no grupo Mas Como sempre Eu não sei se precisa ter level 300 Para entrar em qualquer tripulação Não sei dizer galera Mas Dá para vocês entrarem Qualquer Sem problemas É E é isso E engraçado Eu estou na ilha errada É Vai para sua ilha Eu vou fazer minhas missões Depois de sair da cola Nem sei Meu Deus Sei lá Sei lá Depois de acontecer com essas missões Daí do canto Tem outras aqui Que eu vi Tem essas daqui É verdade É verdade Tem as do boss Aqui Oi do Flamengo Que virou O cisnei Eu vou continuar aqui 300 Ok 300 de dano Gente Vamos para a nossa ilha Galera Meu Deus do céu Meu Deus Vamos para a nossa ilha Que está Mil Meu Deus Vai demorar 10 internidades Tchau Eric Tchau Aí gente Quem quiser adicionar a gente aí Pode me adicionar O Vini Coloca até meu nome aí Na descrição Tá aqui ó Tá aí ó Eric Games E o Vinicius Freitas Como sempre Porque o meu nome é Vinicius Freitas A qualquer lugar E em qualquer momento Ó a ilha do gelo Ó eu nem gravei né Tipo Como se tivesse pulado A ilha né Mas eu passei aqui Ô sofrência Mas eu volto logo logo Para comprar o teleporte Ah é Vini Eu estou vendo aqui nos status Mostra aqui Raça Shark É Mano o que é aquilo ali Do lado da ilha É para passar com uma fruta que voa Eu não sei E galera Vocês sabem É tipo Eu que eu vejo uma coisa Que o pessoal consegue controlar O voo da Light Você sabe como faz isso galera Tipo Também não sei Eu tenho essa dúvida aí Que eu sei Que eu queria saber Tipo Galera Tipo Tipo Tá aqui Indo para frente Nada Vai para outra direção É Mas você quer E é para passar com um fruto de Dá para controlar Com um de voo Reino Celestes Vamos continuar aqui Vamos ver O que que tem Temos o Haki galera Também Temos o Haki De armamento Se não me engano Aê Os bots Não me dá mais dano Eu vendo vídeos É aqui que você consegue o O Haki da Observação Né galera Se não me engano Deixa aí nos comentários Dá dica Para a gente conseguir pegar Esse Haki Pelo amor de Deus É E para que serve o Haki da Observação E o Vini Você esqueceu de uma coisa Para falar para a galera O que Deixa o like É isso mesmo galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho A notificação Se você estiver gostando Do vídeo Mas vocês estão gostando Mas vocês estão gostando Né galera Porque o vídeo É bem bom aqui Se você não estiver gostando E gostando Mesmo assim dá like É Se você não estiver gostando Dá like E comenta Dá like E comenta E compartilha para os amigos Que jogam boxfruits E compartilha Para os seus amigos Que gostam de boxfruits Se você Não gostou do vídeo Mesmo assim dá like Pelo amor de Deus Que é difícil Pera aí Tô na ilha errada Calma aí Mas acho que chega Aí dá certo Isso aqui Achei Oi Entendi Olha como é bom Ter uma fotologia De volta galera Olha que maravilha Nossa Você é muito Olha Vou tirar essa capa Também Que tá difícil Tá muito Ah Eu ganho vida Ok Vamos começar a farmar Nessa nova ilha Galera Vamos ficar mais fortes Logo logo Nós vamos ficar Os melhores Caras iluminados Do Brasil Então aqui É mesmo É Skyland né É Skyland Logo logo Chega aí hein O apressadinho Daqui a pouco Você tá aqui já O apressadinho Cara Em duas semanas Me passou mano É cara Eu comecei a jogar Bastura Que eu gostei Muito desse jogo É tipo Eu assisto Um piece Mas tipo Pouco Eu sempre Tenho tempo De assistir anime Mas vou tentar Assistir um piece Agora pra valer E é isso Faz qualquer coisa Quando for fazer O próximo vídeo De box Eu até Entendo algumas coisas Sobre as frutas Né E assisto também Que é muito bom Tá bom Eu nunca assisti anime Na minha vida Aham Você tem força De narco No seu quarto É eu tenho Pôster Mas nunca assisti Assisti 3 É pela de naru Meu Deus E galera Também as frutas Do bloco seguros Mano Eu peguei mais Dia 100 Depois eu quero que você grave Um vídeo de um joguinho Comigo Do roblox Ok E galera O natural Sabe aquele natural negócio Eu acho que eu já joguei esse jogo Aí galera Eu devo gravar Eu sei Eu devo gravar Esse vídeo com Oh Dá licença Dá licença Obrigada Eu Qual que você ia falar Eu devo gravar Esse vídeo com o Eric Galera Ou não O vídeo de que? Do natural disaster Mano Que bandido chato Eu joguei É da hora gente Qualquer coisa A gente pode Não sei Se vocês quiserem Mas é bom Onde a gente joguei Ok E galera É Se vocês quiserem Mais vídeo de bloco Não tem muita coisa Pra falar Né Eu quero mostrar O haki Galera O haki É Essa coisinha Que quando você ativa Você fica O braço Fica preto Só as mãos Mão né O braço também Porque não aparece No meu braço Porque eu tô com Com Minha roupa é preta E o negócio é preto Daí complica A minha roupa E a do Eric É preta Daí complica É Que eu tava até olhando Parece que a gente Tipo até irmão Assim no jogo Só que muda Um pouquinho da roupa É Eu uso um pinguim Na minha roupa Acho que Ninguém nunca percebeu Eu uso um pinguim E um crachá Essa espada aqui É do jogo Calma aí Essa aqui Eu tenho que comprovar Cadê a espada Pronto aí Tô sem espada E aí galera Deixe dicas aí Deixe jogos Que eu e o Eric A gente pode gravar juntos É Daqui a pouco Gente Eu preciso de jogo Live Tem que ser jogo Live Porque eu uso Notebook Pra jogar box Loot Nele é notebook Bem 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 Rui Vocês tem que Maneirar Eles tem que ver Direitinho O jogo pra eu Pra eu Pra eu conseguir jogar Então dá like Então dá like No meu canal Pro Eric Comprar um novo Notebook Comprar um notebook Novo Ovinho Eric eu acho Um cara escondido Calma aí Calma aí Vinícius Fala sobre uma coisa Que a gente fez Alguns minutinhos Atrás Era bom você Falar pra eles O que? Da luta Dos iluminados Contra o americano Ah Eu Eric Do nada Um cara Chegar no site No chat Falando assim Bora treta aí Ó Vinícius O cara americano O cara O cara americano Tá bom né Por que não? Daí Ele Pregudei Do Eric Falando assim Tá bom Do cara perguntou Oxi É dois contra um Ou um V1 Daí eu falei É um V1 né Normal Tá bom Daí 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 vai Eu Eu e o Eric Contra ele Daí a gente Dei o Eric A gente mata ele Daí do nada Pior que foi bem aqui A luta ó Foi bem nesse lugar Aqui ó Daí Daí o cara Agora vai só O Vinícius Agora quero ver Se ele é forte mesmo Pra tá com essa fruta aí Tem que ser poderoso Fala Eu amassei o cara Nem quando ele vai Quando ele tá saindo Daí Pra voltar pra ele Que ele tá né A internet dele cai Ele cai E ele cai E ele cai do jogo Ele simplesmente Ele simplesmente Gritou no chat Oh no E cai a internet dele Simplesmente Ele gritou no chat Mano E essa fruta Da luz É boa demais Gente ó Pra vocês verem É porque o Vinícius Não tá aqui Mas o meu robô Tá travando Gente Pra vocês verem Mas eu sei como é Eu sei como é que é Eu já vi como é uma maravilha O roblox do Eric O Vinícius sabe direitinho A história Uma impressão minha Ou o meu FPS caiu Tem FPS? É É que nem Eu posso sair disso aí Sei lá Deve ser uns 300 Deve ser 300 Tem 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 230 Que eu vi Não Ah Pode ser que eu saia daqui e volta É Não 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 É assim não Você vai voltar Eu acho que quando você for pro segundo mundo Vai Que tem um cara Que tem um cara aí que eu vi nos vídeos também que Ele 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 vai te levar pro lugar Você tem que estar lá em 600 Pra isso É Eu sei É Caraca O papel é duxo do cara Coitado Mano Eu quero logo ir pra essa ilha do Eric Pra Mano Eu vou farmar tanto Daqui a pouco Tô chegando lá É o 700 Ele tá no 200 Nossa mano Juntar o pessoal com a fruta da luz E depois usar o ataque É muito quebrado Mas aí Quem fizer com a fruta da luz aí A gente pode fazer um Um Esquadrão É tipo Maravilhosa Os iluminados Tipo Os dois Donos do grupo E os braços direitos Só de light É Mas gente Gamebra Não precisa ter essa fruta Vocês podem usar a fruta que vocês tem mesmo Até a mais fraca do jogo Pode ser aquilo Pode ser aquilo Gente Aquilo Eu tenho um aquilo no meu inventário Motivo É Aí Quem tiver nascer a dois Aí Aí não pode vir assim a um Né Vinicius Pode Eu não sei gente No CA2 Eu acho que pode Eu acho que pode No CA2 No CA2 pode Vem pro CA1 Ou do CA1 Pode ir pro 3 Ah vocês podem Dá pra ir pra qualquer mundo Tipo se tiver no CA2 Eu acho que vou A tripulação do CA1 A tripulação que foi criada No CA1 O cara do CA2 Pode participar também Eu acho Eu acho que é assim Isso não seria muito injusto Eric Quanto tempo que você demorou Pra maximizar essa fruta Oi? Quanto tempo que você demorou Demorou Pra maximizar essa fruta Acho que O que? Acho que uma semana Eu vou maximizar em dois dias Não porque tipo Você sabe Você Você tem tempo Né Vinicius É de manhã Você vem pra tarde Eu não Eu sou de tarde Na escola Você tem Você tem Você tem tempo É Não é também Meu Deus Olha onde tem um baú Meu robô Você tá roubando Jesus Tô surpreendo Dois Mil quatrocentos e sete Um dinheiro de baú Ah o cara roubou meu baú Imagina Comércio das sombras é quanto? É Talvez Daqui a dois anos eu chegue Talvez Mano Pera aí galera Deixa eu pegar um código de XP aqui rapidinho Porque tá demorando Pronto galera Se formar sem código É ruim né Dá pra comprar Um código Não tipo Tem código pra quê? Tipo Se tem código É pra usar né galera É Tá no jogo Tem que usar Se tá no jogo É pra usar Se você pode pular de ilha Tá no jogo Se tá no jogo Que você pode pular de ilha É pra usar É simplesmente isso Vinte e três Vinte e quatro mil Pra matar um carinha Com o código de XP Não dá pra entrar aqui dentro Janela Vamos lá Vou testar o meu aqui E Deixa eu ver É inválido O meu tá inválido Tenta colocar ele de novo Ele tá inválido Exceto os códigos Eu coloquei E falou que tava inválido Eu coloquei de novo Daí foi Nossa Os caras choveram Lá pra baixo Tem que ter outro então Nossa Vamos lá Mais uma missãozinha Meu Deus Meu Deus Nossa Esse pulo duplo Ai não dá Vamos se pular Nossa senhora Mano Qual a ilha que eu tô É Gente Cadê o código Essa aqui Não Essa aqui não Gente Qual a ilha que eu tô Lindo aqui Deus da guarda O nome do cara O nome do bote Na verdade O nome do bote É Deus da guarda Gente Eu tenho que pegar Outro código Porque o Zovini Não tá funcionando Eu tenho que pegar Outro lugar Eu mandei todos Os lá de baixo Tá funcionando Eric Os últimos da lista Tá funcionando Todos os últimos Da lista Tá funcionando Todos os últimos Deixa eu ver Se isso aqui tá funcionando Os últimos Tenta os últimos Aí um funcionou Agora aproveita Esse tempo De XP Vamos lá Vamos tentar Mas tem que ter um carinho Tá aqui Bora lá mano Acho que Hoje eu já consigo Maximizar minha fruta E mostrar minha fruta nova Meu Deus Eu matei o cara Três vezes Meu Deus Nossa senhora Mano não vale Gente Mano que a fruta da luz Não vale Não vale Apenas usar poder Olha os poderes Delas Sempre Só os caras Joga os caras Pra longe O único que compensa Usar É o Barragem de luz Barragem de luz É bom E o barragem De raios Do céu Você pode usar Eu não posso Porque não tem Maximizado a minha fruta ainda Né Esperar aqui Enquanto isso Nós dançamos Opa Dançando o like Deixa o like no canal Pra alegar a minha vida E trazer mais vídeos Pro canal Galerinha Pronto Busca a linda Vinicius animações Não é Vinicius É Vinicius Musiqueiros Vinicius Menegano Hã? Vinicius Menegano Men Ah Mede Tem certo Os botes Dá tipo O mesmo O mesmo A mesma Apolada Nos botes Ai eu quero Repapar minha kill Papou ou tentou? Tentou Ah Choupar meu Soco de defesa Pra eu ficar com mais É Mais energia Mano Porque ter pouca energia É ruim Mano Aperto o negócio Errado Deu pra subir Galera Sei lá Será que Será que tem evento Será que tem evento De Espera A gente tá perto O Eric A gente tá em perto De qual De qual é Não fala Meu Deus Esqueci Feriado Erick Oi Você sabe dizer Qual feriado Que a gente tá perto Não lembra Não lembra Será que tem evento Se tiver A gente vai atrás Iiii Liberei O último ataque Da fruta Galera Vamos testar Agora vou fazer O O barragem Sim Útil Vamos testar os ataques Primeiramente Temos o raio de luz Muito bom Esse ataque Que joga as pessoas Pra longe Temos a barragem De luz Perfeito Maravilhosa Temos o chute De reflexão Que ele fica Refletivo Bom também E temos o último Barragem de raio Barragem de raio Do céu Maravilhoso Dá pra ela É Cara Se você tacar O barragem De raio Do céu Se você tacar ele E depois tacar O barragem De luz É um combo Maravilhoso Você pode fazer E se eu combate E se eu combate Todos Fica mais Ganhar Eu matei os caras E gastei uma habilidade A toda Mano Dá pra combar Dá pra tipo Combar Raio de luz Chute de reflexão Daí vai pro barragem De De luz Daí vai pro barragem De raio do céu Daí vai pro Barragem de luz Daqui ó Meteu aqui ó Meteu aqui Meteu o V Meteu o X Dá pra combar Nossa mano Dá pra combar Demais assim Dá pra combar Vinícius combos Nossa Tão gostoso Esse barulhinho Subindo de level O que? O barulhinho Subindo de level Eu gosto do barulho Quando mata Os inimigos Vamos lá Deixa eu tentar Posso abraçar a argola Aqui Aí do lado Dá pra pegar Talvez Ah 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 Pulo duplo Mano Será que tem Limite O pulo duplo Você não consegue Ficar pulando Pra sempre Não sei não Será Porque tipo Certo Ó Tô conseguindo pular Certo tempo Não consigo mais Ó Ó Chega no 200 Não consigo mais Sei lá Estranho Ah Ah Cai tudo Ah Socorro 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 Gente do céu Socorro O Eric já sabia Como é usar Mano Por que eu não consegui Pra frente Mano Você quer ir pra frente Você não tá conseguindo Pra frente Eu não consigo voar Pra frente Ó Agora foi Sei lá Será que tá dando Pra ouvir o jogo Com a galerinha Mano Olha Odeio esse jogo Odeio o jogo E tá jogando É Mano Jogo com defeito Gente Agora vai Aê Agora eu consigo Ir pra ilha Maravilha Agora sim Galera Vamos Será que eu consigo Já finalizar Essas Esse Ciclo de missão Aqui Desde a Do vilarejo Aqui Olha a mensagem Aí Vinha Que eu te mandei Talvez eu consiga Galera Vamos Fazer aqui Galera Acho que eu consigo Pegar Completar Essas As missões Do Do carinha Que fica aqui em cima Desses carinhas Daqui Agora Acho que eu consigo Galera Show Olha aí De novo Minha D Galera Como eu consegui Pegar a missão Do cara lá Vou tentar pegar Eu volto Galera No meio Do percurso Eu tento fazer a missão Olha O que Que eu achei Olha Olha isso aqui Não Ó Normal Ok Ok Galera Galera Eu tô subindo Aqui de novo Pra Para nós Vermos Para vermos O que nos Espera Ai meu Tá Tá difícil Subir Tá difícil Passa a missão Vamos ver Agora Onde A gente Vai encontrar Esses carinhas Agora Deve ser Ali Mestres Sombrios Quer dizer O que Dark Master É Ah Pô Aí não Receba Calma 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 Toda vez Que eu morrer Nascer Aqui em cima É ruim Em Eu Subi de level Mano Eita Prelo Joguei Todo mundo Lá Pra baixo Ai Gente Pra que Agressão Cadê O carinha Lá Aqui Toma Não Morreu Calma Toma Vamos Completar Essa missão Aqui Ah 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 Cara Vai Muito Longe Ai Confundi Calma Calma Eu Oi Cadê Aquele Caral Aqui Tá Minha Cadê É Fazer Um teste Pronto Agora sim Agora Tô Feliz Então 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 foi isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De Vlogs Pros galera É Mano Deu um trabalhinho Um pouquinho De fazer esse vídeo Ainda mais A thumbnail Deu um trabalhinho Até Fazer a thumbnail Então galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De Blacks Frutos É Se vocês quiserem mais Galera Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho As notificações Pra não perder nenhum vídeo É isso Falou Até mais E Tchau Tchau